E a vizinhança não reclama do cheiro, de barulho? Olha, a vizinhança já reclamou, já tivemos, já fizeram BO, já vieram aqui a pessoal lá da vigilância sanitária E saíram bem satisfeitos, como vocês podem ver, o gatinho é limpinho, limpinho Os bichinhos, eles são limpos de manhã e de noite Então agora as meninas vão terminar a limpeza agora, perto do meio dia Aí fica a tarde inteira, tudo limpinho Aí a noite tem mais uma limpa Eles reclamaram pelo cheiro ou pelo barulho? Não, eles reclamaram que eles não gostam de bicho mesmo, sabe? Porque até não se vê, gato não faz barulho, né? Os cachorros lá atrás, que fazem mais, mas estão lá atrás Quando eu cheguei e fizeram um escândalo, porque eu cheiro bicho, né? É, é que o pessoal implica mesmo, sabe que tem bicho e implica Porque quem não sabe, se passar aqui na frente, não sabe que é um abrigo Não, porque é bem tranquilo Eu não sabia onde era, eu vim com GPS e tudo E não dá pra ver nada, não senti cheiro, porque eu vou pelo faro, né? Eu sou meio bicho Não senti cheiro, então, assim, mas eu sei que tem gente que reclama, né? Tem gente, tem gente pra tudo Tem, tem tudo Mas teve gente que devolveu? Tem, teve, gatos é poucos, cachorros é bem mais, né? Gatos são poucas pessoas que devolvem Mas devolvem e falam o que é aquela frase? Ele não se adaptou? Não, elas são, geralmente em época assim, final de ano, em dezembro E quer viajar Exato, essas pessoas ficam com alergia Elas já estão com bicho há um ano, mas aí manifestam uma alergia em dezembro Aí em dezembro é mês de alergia Então eles devolvem os bichos porque eles estão com alergia E daí, mas aí vocês recebem de volta? Recebemos A gente já doa e a pessoa que adota, nosso, já assina no termo de adoção Que ela não pode passar esse animal pra frente Porque senão, o que que acontece? Ah, não quero mais? Vou dar pra minha empregada Ah, leva lá o gatinho A empregada leva lá pra onde ela mora Nunca mais Eu já solto o gato na rua, o gato já morreu Então é assim Os nossos animais todos são muito amados Nós temos carinho por todos A Lúcia cuida deles com o maior amor Todos aqui, quando chegam, eles todos têm nome? Você é louca, varrida, a ponto de saber o nome de 600 gatos? A Lúcia sabe, eu não sei A Lúcia sabe não só o nome quanto a história Quem acha que... Tem muita gente que me chama que eu sou a louca dos gatos Então eu, a louca dos gatos, com quatro em casa, não sabe o que é isso daqui Essa aqui é a ursinha Normalmente, os que têm nome são aqueles que têm uma história Mas existe, ou que estão há muito tempo, muitos anos na ONG Exato, os antigos todos têm nome Ou, por exemplo, eles foram para a casa da Lúcia Todos eles Todos têm nome E a gente também dá nome para colocar no blog de adoção Eles terem um nome E na hora de a pessoa escolher Olha que gata mais gostosa Mais fácil de identificar Eu perguntei pelo nome, pelo seguinte Vem aqui para aparecer com a gente Sente aqui com a gente Quando a gente coloca o nome, a gente acaba se apegando mais Isso já não dá um ruim, assim, vocês se apegam há tanto tempo E de repente, ai, tem que entregar Mas você vai ser voluntária aqui do Bequia de Estranos? Tá, então eu vou apresentar Então essa aqui é Viviane, gente Não, pode filmar ela Ela, Viviane, você é voluntária há quanto tempo? Faz um ano e meio, mais ou menos E você conheceu pelo... Eu conheci a ONG porque alguém compartilhou no Facebook Que a ONG tinha passado por uma dificuldade Tinha tido uma enchente E eles estavam recebendo bastante doação no bazar E eu falei assim, bom, eu quero ver o que é Porque eu gostava de bicho Tinha adotado dois gatos já de outro local E eu falei, sabe, preciso fazer alguma coisa para os animais E aí eu fui lá e comecei a ajudar no bazar Como a Helena comentou, né Assim, no começo eu fui lá que recebeu o endereço da ONG No ano passado o endereço da ONG Eu fiquei até meio chateada Porque no começo você pensa, eu acho que quero ajudar E a pessoa não dá o endereço É que quem é, talvez, não tem Ele pensa tipo, nossa, você não tem a maldade, né Você não pensa no pior É, eu pensei, nossa, mas por que eu não posso ir lá, né Aí depois a Helena me explicou como que funciona tudo E aí eu ajudei muito aquele dia do bazar A levar as coisas para cima, ajudar a carregar o caminhão, enfim E aí depois eu comecei a vir aqui ajudar a Lúcia aos domingos na ONG Então eu ajudava a limpar os gatinhos, fazer carinho, tirar foto E foi aí que eu comecei a vir toda semana, assim, umas horinhas Para ajudar a fazer a diferença para eles, assim, né Então hoje, por conta de trabalho e tudo mais Eu acabo vindo mais para tirar foto O meu trabalho não tem nada a ver com bicho Não, não, trabalho Nem o meu Não, também Não, eu sou professora Eu falei com RH, eu sou psicóloga Ela vem fazer terapia com os gatos Gatoterapia Você está convivendo bastante Você se apega porque você vem aqui para ajudar E na hora de doar? Ah, é bem... Mas é gostoso, assim, porque você acompanha E ajuda a dar o nome para o gatinho quando ele chega aqui Então normalmente o nome, ele é dado por alguma característica do bichinho Então tem uma gatinha que é a mecha Ela tem uma mecha larana de atrás na nuca Então o nome dela ficou mecha E assim vai Tem N gatinhos Tem o gordo, né Tem agora o gigante, que é o giga Então a gente vai dando os apelidos Dá para ficar fácil de identificar o gatinho também E aconteceu já De chegar aqui Cadê a fulaninha, né? Foi embora Foi Eu, ai meu Deus, quem que é do todo? Eu peguei qual é a lendo o nome Fui no Facebook da menina Fiquei amiga da menina no Facebook E até hoje ela me manda foto da gatinha Ah, essa foi uma das que eu me apaixonei E tem alguns que você Como você entrou aqui e se apaixonou por ele A gente também tem alguns que a gente se apaixona assim E se apaga realmente assim E aí quando você vê que eles vão para uma casa bacana Que passou pela triagem da Helena Que é super difícil, né? Veio até aqui, conheceu a ONG Então são pessoas que ficam nossos amigos também assim, né? Então é isso Se você quiser ajudar o Beco da Esperança Tá aqui o site Se vocês quiserem adotar Se vocês quiserem apadrinhar É assim que fala? É, apadrinhar Fiquem à vontade Se vocês estão em outras cidades Se tem alguma ONG Ajudem porque eles precisam muito E os bichinhos, nossa, só agradecem E parem de abandonar, por favor Parem de abandonar bichos Porque... E castrem Castrem Tem que fazer um vídeo especialmente sobre castração Castração tem Porque você pode diminuir o sofrimento de muitos bichos por aí Então é isso, gente Falei demais O contato deles está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau